Vitor, mestre, segundo sim, existem critérios rigorosos para uma opção fazer parte do portfólio, ainda assim, caso haja evolução desfavorável de um ativo, você realizaria com prejuízo, e ele continua, avisa que continua educadamente, obrigado, devido a sua bagagem, acho difícil escolher uma ação que te force a vender no prejuízo. Então, esse é o ponto, a segunda parte é justamente isso, o cuidado que se toma antes da escolha do ativo é gigantesco, de modo que pode vir a acontecer, pode vir, teria zero de problema, desde que a tese pare de fazer sentido, não é um problema para mim realizar com prejuízo, a questão é só que a tese teria que parar de fazer sentido, e aí se a escolha foi bem feita de começo, teria que acontecer algo muito catastrófico que eu não previ, para que de fato fosse numa direção de não fazer sentido. A pandemia não conseguiu, então assim, não estou chamando, para mim, não estou pedindo, mas assim, a pandemia não conseguiu derrubar, então assim, até o momento, super tranquilo, não seria um problema, não vejo sentido. Com relação a critérios rigorosos para uma ação fazer parte do portfólio, com certeza existem, tá? Tanto é que vocês veem várias operações que a galera fala, operação positiva e tal, não sei o que, e você me vê não colocar no portfólio, por quê? Porque não tem segurança suficiente, ou porque eu tenho outra opção que é consideravelmente menor, melhor, desculpa, para não alocar naquele lugar. Aliar nunca entrou no portfólio, porque fleuria é inúmeras vezes, na minha cabeça, melhor e faz muito mais sentido, tá? Oi, a Oi BR, por exemplo, tem uma chance de um ganho cavalasse, aquilo ali não é certo, mas qual é o lance? Eu não lido com a operação que está nublada, ou que tem algum nível de incapacidade muito grande de vislumbrar o futuro, assim como Gafisa, e por aí vai, tá? Operações como a Cielo, por exemplo, preço extremamente derretido, mas tem toda uma motivação do setor estar indo para o buraco para que aquilo ali não faça sentido. Operações de exploração de petróleo, tivemos um momento bem positivo por motivos exógenos que não tem como prever, aquele estouro do preço do petróleo a 130 reais, 130 dólares, não tem como prever. Agora, tirando aquilo, a dinâmica do setor como um todo não é positiva. Então, com certeza, tem inúmeros critérios, mas é que não são critérios fechados como uma regrinha, certo? São critérios que levam em consideração o momento que a gente vive, o posicionamento da operação, e justamente a escolha do quanto risco eu estou disposto a correr e qual tipo de risco eu quero correr. Eu não tenho nenhum problema de correr risco com a Moble, dado o posicionamento dela, pelo fato de ela ainda não ter o break-even consolidado, mas ter caixa para manter solvência e por aí vai. Eu tenho problema de me colocar em uma posição de correr risco de oscilação de preço de commodities, por exemplo, com a SLC Agrícola. A operação é muito mais estruturada do que a Moble, porém muito mais dependente de algo que eu controlo zero, que é preço de soja, milho e por aí vai, certo? Então, é muito uma questão de avaliação discricionária do que influi ou positivamente ou negativamente na tese de investimento de cada um dos ativos e uma escolha de qual tipo de risco eu estou disposto a correr e qual tipo de risco eu não estou disposto a correr, tá? E aí, mais do que a questão de qual ação entra, tem todo um processo de escolha de como aquela ação entra, certo? Operações como a Moble, por exemplo, foi entrando picadinho justamente para possibilitar que, num momento futuro, eu possa dobrar ou triplicar a posição sem ter que alavancar tanto capital assim, sem que ela tenha que fazer parte tão grande do portfólio. Por quê? Porque desde o IPO é sabido que é uma operação que tem risco de volatilidade agressiva. Outras operações como o Banco do Brasil não tem nenhum problema de jogar caminhão de dinheiro para dentro. Por quê? Porque é muito segura, porque é muito estável, porque é muito positiva, certo? Então, todo o processo de escolha do ativo, investimento, proporção de alocação, tudo isso é feito com base numa avaliação rigorosa e aprofundada de tudo que é relevante para aquela operação. E aí é dinâmico, porque coisas são relevantes para uma operação, não são para outras, são mais importantes para umas, não são para outras, e aí a gente avalia caso a caso, tá? Mas com certeza, sim, é muito rigoroso o processo de entrada no portfólio. Mas com certeza, sim, é muito rigoroso.